Bora lá pra primeira leitura de One Piece, capítulo 979, no calor do momento, mas não se confunda. Aqui no Blue rolam dois vídeos, essa é a primeira leitura, momento confi da gente ler juntos. E domingo, depois da tradução oficial e mais confiável, chega a nossa análise, beleza? Então vamos lá, ó, problemas de família. Kaido, tá passando uns perrengues aí. E... o que foi? Não, não, não acredito não. História de capa curta número 24, ó Minha Família Gangue Beige, volume 26. A tribo Tontata se depara com o navio naufragado. É o navio do Léo? Bom, não importa, eu tô pistola aqui com o que eu tô vendo. Pound? Volte aí nos reviews do capítulo em que ele morre pelas mãos do ovo, hein? Meu Deus do céu, galera, vocês vão ver como eu fiquei, assim... Ah, duvido que o Wada vai ter matado o Pound, dito e feito. E, inclusive, no vídeo que eu tava respondendo perguntas sobre mim, que rolou ontem, vejam esse vídeo, tá bem um bicho. Eu falei que um dos defeitos de One Piece pra mim é o Wada não matar a galera. Se brincar, o Pedro tá aí nesse navio torta, véi. Nossa, eu tô muito indignado com essa capa, véi. Ah, é o Wada querendo criar um momento bonitinho. O Pound vai ver suas filhas juntas. Mas ainda aí, véi, ele... Tira o peso daquele momento. Quando a gente for reler Whole Cake, não vai ter mais o peso da morte do Pound, sabe? Então, não envelhece bem o momento. Tô indignado aqui, véi. Mas, enfim, vinheta e vamos pra leitura. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Galera, vocês tão sacando que esse mês tá rolando o mês geek na Amazon. E lá no Twitter e no Instagram, eu já mandei um monte de dica com descontos de 20%, 30%. Então, façam a feira e leiam muito, se distraiam nessa quarentena, beleza? Através do Twitter e do Instagram, vocês têm acesso aos links. E também, já dá o like aí no vídeo, que eu sei que vocês vão gostar. Se inscreve no canal pra mais um One Piece, beleza? E vamos lá passar essa página. Tô indignado aqui, véi. Ainda começa com o Orochi, véi. Peraí, o cara tá querendo me fazer passar raiva. O banquete tá em pleno andamento. Orochi em completa paz de espírito. Tá com as geisha lá, né? Mulher do bando do Kaido também. Eu não sei como essas mulheres do bando do Kaido servem ele, véi. Eu acho que é umas mulheres fortes, né? Que deve achar ele babaca. Mas enfim, parceria dele com o Kaido, né? Graças a uma carta enviada pelo espião Kanjurô, ele foi capaz de prever... Como é que ele tá em paz se ele receber uma carta? Cada movimento dos banhinhos vermelhos. Ah, tá contextualizando o passado, né? E graças a uma estratégia perfeita que ele explodiu as pontes, ele arruinou o plano de vingança dos samurais. E nunca mais os fantasmas do clã Kozuki assombrariam suas noites. No entanto, em Onigashima, o ataque estava começando. Caramba! Aí de novo, ó. A caveirona, né? A espada ali no canto. Kinemon está liderando o Batalhão do Leste. Ó, temos Yakuza, tem o Shishirian, tá com ele, né? Denjiru está liderando o Batalhão do Sul. O número total de homens excedeu os 5 mil. Como assim o Kinemon no Leste e o Denjiru no Sul? Era pra o Denjiru ser o Batalhão do Oeste, né? Tá lá ele com Ryogoro, com mais mafiosos, samurais e minks. Beleza, e que legal, né? Os dois primeiros seguidores do Oden estão liderando esses batalhões aí. Dignos, véi. Só fiquei achando estranho assim, o Batalhão do Sul sendo o do Denjiru. Bom, vamos lá. No submarino dos piratas do LOL, estavam avançando para o fundo do mar com os bainhas vermelhas a bordo. Que legal, véi. O Beppo tá meio preocupado com alguma coisa. O Sat está falando algo pro Kawamatsu. Kawamatsu tá meio envergonhado. E o Beppo tá meio que... Ei, para! O que tá rolando que papo é esse aí, hein? Raizou de cabeça pra baixo. Olha o Jim Barton ali atrás. Pô, muito massa o bando do LOL. E o LOL também tá com sobretudo, hein? Que nem o Durufe. Ele tá com a capa de capitão. Que massa. Galera, ele saiu há uma semana, eu acho. Acho que foi no último sábado, domingo. Que saiu a novel do LOL resumida aqui no All Blue. É o segundo flashback dele. Eu recomendo muito que vocês vejam. Esse vídeo. Beleza? A novel do LOL toda resumida. Todos se dirigiram para o castelo onde Orochi e Kaido estavam. Ó, o Batalhão Leste e o Batalhão Sul. Tá ligado? LOL dando a volta. E o castelo do Kaido lá atrás. Doideira que no capítulo 977, se eu não me engano, dava a entender que a mansão do Kaido, esse castelo do Kaido, ficava no centro do crânio. Mas não fica lá no fundo, né? Quanto ao Kanjuro, que tomou o Momonosuke como refém, já deveria ter chegado ao Orochi. Mas como o Kinemon previu, ele ainda não havia encontrado o Orochi. Aqui, de onde é que ele tá? É a primeira vez que veio aqui. Eu nunca pensei que seria tão complicado. Que massa, velho. Ele se perdeu. O Kanjuro nunca tinha ido em Onigashima, velho. Se ferrou. Aos olhos desses bastardos, ainda sou apenas o inimigo. Eu devo chegar lá o mais rápido possível. E apresentar meu relatório ao Lorde Orochi sobre o Kinemon e os outros. Que doido, vai. Quer dizer que os minions do Kaido veem o Kanjuro como bainha vermelha, né? Aquela coisa. É que nem a decisão do Denjiro de não contar que ele era o Kiyoshiro até pros aliados. Pra ele poder enganar todo mundo bem e ser um as na manga. Então, o Kanjuro era um as na manga pro Orochi esse tempo todo. Porque só ele e o Kaido sabiam, né? Que ele era espião. Como eu chego ao Lorde Orochi? O Kinemon não. Momonosuke dá uma olhadinha. Olha, isso aí é importante, hein? O Momonosuke pegou uma faca. Bom a gente ter isso em mente. Pra ele se soltar, né? Não que o Oda precisasse mostrar isso. Mas talvez essa faca seja bem importante. Os inimigos ainda não sabem que um exército de 5 mil homens está indo direto pra eles. Pois é, podem festejar aí, seus miséria. Véi, galera, o castelo do Kaido é muito incrível. Porque o Oda tá mostrando os planos fechados de dentro. E de baixo pra cima o ângulo. Eu tô doido pra ver a imponência do castelo. Que nem a gente viu no Onigashima, né? Quando a gente chega na ilha, tá lá o caveirão com a espada. Esse castelo do Kaido deve ser insano, véi. Lembrando que ele foi construído pelo Minatomo. O irmão gêmeo daquele carpinteiro lá do East Blue. E que o Frank tava espionando atrás das plantas, né? Mas as plantas foram pegas pelo Chuten Maru, o Ashura Doge. Todo mundo já se foi, hein? Nós vamos alcançá-los em pouco tempo. Aqui eu já vi eles durante a batalha na Ilha dos Tritões. Não, Jimmy. Esses são modelos novos. Oh, Frank vai com a moto rinoceronte. Oh, e o Brachio Tank? Estou dirigindo o Tank. Me chamam de Comandante Chopper. Que bonitinho, ué. O Chopper vinho se empolga lá. Ah, não, meu. Incrível. Com isso poderemos avançar em segurança. A Carrot tá empolgada também. Você é tão legal, Choniki. Pensar que havia essas máquinas no Sunny. Confia em mim. Onde está o Rufi? Bem, na verdade, quando o Eustas Kid saiu na frente todo confiante, Rufi disse. Ah, mas eles nem sabem o plano do Kinemon. Eu vou impedi-los. Não se preocupem. Eles serão vistos com certeza. Os buggymaros todos tensos, né, Jimmy? Cagotinha, tá ligado? O Rufi que desculpa, tá ligado? O Rufi também querendo disputar com o Kid. E aí usou essa desculpa aí. Eles não sabem do plano do Kinemon. E o Jimmy? Foi exatamente isso que o Roronoa Zoro pensou. Rufi será visto. Vou dizer pra não chamar atenção. Vai se perder no caminho, com certeza. A galera tá muito tensa, ué. Que legal. Então o Rufi e o Zoro já avançaram. E o bando do Kid também, né? Meu Deus do céu. Onde é que será que o Zoro vai parar? Ó, eu queria muito que o Zoro se perdesse e fosse parar de repente numa sala onde tá o Who's Who. Imagina só. Deixe esses idiotas de lado. O que você diria de um pequeno encontro no campo de batalha Nami Sun? Aqui tá cheio. Muito bom, velho. Tá lá dentro do tanque. Nami, Chopper, Usopp, Shinobu e Keralta. É a cara do Sandy, velho. Muito bom. Saia daí, Usopp, seu bosta. Você pensa que está no paraíso ou o quê? Ó, e Usopp responde. Só deixa no dia que você atirar melhor no tanque do que eu. Mas eu duvido. Quer ir na garupa? Posso? Como você é gentil. Olha o Frank aí, chamando a Robin. Ó, muito obrigado. E o Brook que foi? E o Frank? Você não. Deixa as meninas sentarem. É bom dormir para os meninos. E a Robin com gotinha. Mas olha demais essas cenas aqui. O Adam em plena guerra consegue criar umas gags muito boas. Comandante Chopper, estamos indo para a parte de trás da super ilha. E estacionaremos lá. Ok. Que a fortuna da guerra sorria para nós. E o Chopper? Os olhos dele brilhando. Robin e Chuan, você vai comigo? Não, obrigado. Eu vou ficar bem. O topo do tanque está empoeirado. Ah, galera. O meu chip está mais que vivo. Robin e Jimb. Eu quero que vocês dois fiquem juntas no final. Sério. O topo do tanque está empoeirado. Nós vamos andando. O bando é sempre tão animado. Enquanto todo mundo está segurando a respiração esperando a guerra. Quem encarar a situação com mais leveza pode se tornar um elemento crucial. Palavras maduras. Parece bom. Pretendo provar meu valor nessa primeira batalha e na tripulação. Esse último quadrinho dessa página. Do Jimb e da Robin. Olha só. Tem alguém espionando eles. Quem será essa pessoa? Muita gente vai dizer. É a mãe do Ruf. É o Odem. Então, galera, quem é? Está meio vago, né? Quem possa ser. A gente vai investigar isso melhor no vídeo de análise que sai no domingo. Legal, né? Que a Robin sempre curtindo a maturidade do Jimb. Na Ilha dos Homens Peixes ela já havia mencionado que curtiu o cavaleirismo dele. E o Jimb querendo se provar na primeira batalha. Então espere o cara no ápice, hein? Que feliz ver o Jimb aí, velho. E eles com a roupinha do bando do Kaido. E aí, pessoal? Ah, Kaido-san, ah! Faz muito tempo, tz! Mano, mas que jeito de falar é esse? Vocês não bebem? Beber com os lacaios? Sem interesse. Eu quero beber com você, Kaido-san. Que página, velho! Dudum! Não! Está um virou! Olha só a Black Maria gigantona! Não tem problema. Nós iremos para a pequena sala mais tarde. Hoje é uma reunião informal. Eu só queria que conhecessem a Lin-Lin. Parece que ela está trocando de roupa. Então veremos ela mais tarde. O Jack, velho gigantão ali também. Aqui está como foi planejado. Mas por causa de um pequeno contratempo, deixei vocês esperando. Sim, foi chato. Meu Deus, a última! Ih, dá pra parar! O Peugeone tens com ela. Talvez fosse o caso, mas no final não fui eu quem o chamei. O quê? Nesse caso, então, quem nos chamou? Fui eu. Ah, fui eu que os convoquei. Kaido-san. King. King, você tem algo a nos dizer? Tripulação dos Piratas das Férias. Supremo Asta Principal. King. Se eu tivesse chamado sob meu nome verdadeiro, algumas pessoas teriam ignorado. Não? Rosu? Sasaki? Ah, esses dois teriam ignorado, hein? É provável. Devo dizer que vocês são um grupo de ex-capitãs, véi. Os dois tinham sua própria frota, seu próprio bando pirata. E que vocês estão querendo o posto de Supremo Asta Principal. Será que eles tiveram um espírito quebrado pelo Kaido e aí se reconstruíram dentro do bando? Ka... E eles querem o posto de Asta Principal, véi. Essa é uma organização que permite que você suba na hierarquia se for mais forte. É normal que substitua o seu lugar. Saiba o seu lugar. King ficou pistola aí, hein? Olha as asas dele. Olha a Black Maria. A Black Maria. Vocês acham que ela é do tamanho de um gigante normal? Tô achando ela pequena, véi. Tipo... Um gigante normal tem uns 15 metros em média. Vocês veem 15 metros aí? Acho que pode ser. Ei, aqui. Nos acalmamos. Hoje é um dia feliz pra banquetes. King, por que você o chamou? Eu ouvi sobre o problema que acabou de acometê-lo. Você precisa dele, certo? Isso é verdade. Balhuang, diga-me o que está previsto para hoje. Imediatamente, Queen Samar está apresentando o Kagura Dourado no palco. Depois disso, os três Supremos Asta Principal com Fukuro Kuxo farão um brinde. A seguir, Kaido, Samar e Lorde Orochi irão fazer um discurso. Então vamos esperar a chegada do navio da tripulação da Big Man. E antes dos dois e um Kuxo anúncio a criação da aliança pirata mais poderosa do mundo. E finalmente o Mestre Kaido fará um anúncio muito importante. Que anúncio é esse Smiley do Esquilo Voador. Ah, não é um Smiley tão cheio de nobio assim, não. E engraçado, né, estar usando meio que um amuleto que o Yoshiro usa em Demon Slayer. Por acaso, hoje ainda vai ter a primeira leitura do capítulo 204, o penúltimo capítulo de Demon Slayer, hein, galera. Balhuang. Oh, tripulação, né, a Asta Principal. Um anúncio muito importante. Isso não é do feitinho do Kaido Samar, de guardar segredinhos. Sim, eu sei, mas se eu dissesse imediatamente isso criaria confusão. De qualquer forma, a missão que quero confiar em vocês é a seguinte. Traga-me de volta, meu filho estúpido. Oh, Pax, vocês traduziram errado, viu? Não é Yamato, não. É Júnior! Oxe, meu irmão, que Yamato? Yamato é o quê? E ele desapareceu hoje. Véi, é o filho do Kaido, galera. Será que ele é bonzinho e fraco? Será que ele é ruim e fraco? Será que ele é ruim e forte? Será que ele é bom e forte? Tem quatro opções aí bem interessantes, véi. O Oda usando a criatividade dele, explorando qualquer uma dessas, vai dar bom. Hum, é um grande desafio. Imagino que esse anúncio muito importante tem a ver com o jovem Yamato Samar. Exatamente. Entendo. Caramba, véi. Cadê o Queen? Ah, o Queen tá lá sendo o cara do show, né? E King e Jack estão aqui como segurança. Mas, véi, quando essa Bao Huang, esse Bao Huang, não dá pra saber se é homem ou mulher. Quando ele veio com essa coisa do anúncio importante, pra mim era a grande guerra que o Kaido ainda quer que ecloda contra o governo mundial. Que pra mim será a última guerra de One Piece. Mas, em relação a Yamato, será que Yamato vai se emancipar, ter seu próprio bando pirata? Será que o Kaido vai revelar que o Yamato é filho da Big Mãe? Por que que eu tô chamando o Yamato, véi, quando é Júnior? Ó, vamos lá. Barbaridade. Sabia que era problema de família. Ei, ei, ei. A Black Maria. A Black Maria, não. A Uti, ela é muito ousada. Só que o Kaido nem liga, véi, pras ousadinhas dela. E esse outro certo? São e salvo. Vou lhes dar o direito de enfrentar um supremo astro principal. O que acham? É sério? Vocês não veem problema nenhum nisso, certo? Olhando pras calamidades, ó. De maneira alguma. Pô, até Jack tá de boa, hein? Eita, e o Rusru sorrindo, ó. Caramba, galera. Rusru e Sasaki querem o lugar dos astros principais. Capaz da gente ver, pra dar uma balanceada no poder aí, um deles vem sendo do Jack. Porque aí, o Jack deixa de virar astro principal. Tipo, o Jack já recebeu, ele já veio recebendo um mega downgrade desde o Zou, né? Então, ele foi derrotado pelo Fujitori Sengoku, levou a trombada de Zunisha, foi derrotado pelo Shutenaru Ashura Doja. E a gente não tá botando muita fé nele como calamidade, né? Um all-star. E aí, se ou o Rusru ou o Sasaki pegam o lugar dele, que massa, hein, véi? Porque dá um upgrade em um dos Tobiropo, e o downgrade do Jack já tava acontecendo faz tempo. Ó, fuck, fuck! Gritei, yeah! Fuck, fuck! Ele é o cara que tava em Udon. Pra onde ele foi aquele espetado? O Uruvi procurando o Kid, véi. Ele não sabe de nada, nem sabe dos desejos do Oden. É, ó, parece que não era do Esculpinha. É, mas o Uruvi, né, ele tá querendo achar o Kid, mas ao mesmo tempo, ele vê que o cara não sabe, ele não comprou o espírito da batalha ainda, né? E o Uruvi em cima da cabeça de um cara lá, véi. Ei, você não viu o espetado por aí? Espel, meu, quem é? Eu conheço essa tua cara. Ei, e toda essa comida apetitosa? Eita, véi. Alguém jogou um balde na cabeça de Uruvi. Ei, é o Shiruku. Aqui nós bebemos sake. Fora daqui. Hã? O Shiruku? Parece que fizemos muito dessa vez, então nós jogamos fora. Idiota, poderíamos usá-lo como acompanhamento. Jogue logo fora, essa sua pele é excessivamente doce. Jogue na cidade de Okoboré. Isso mesmo, aqueles mendigos lambem o chão dizendo obrigado. É a primeira vez que comi isso? Sim. Nossa. Hoje é o melhor dia da minha vida. Que delícia, esse é o melhor aniversário da minha vida. Tava demorando, véi. Ó, o Uruvi ficou pistola. A Otamar comeu arrozinho, um pouquinho de arroz e ficou louca de felicidade. E essa galera estragando comida aí. Olha como o Uruvi tá pistola, véi. E não teremos mangá semana que vem. Ó, meu Deus do céu. A Uruvi vai começar o barraco agora, pô. Galera, essa foi a primeira leitura. Comentários preliminares, tá bom? Agora eu vou esperar a melhor tradução pra gente fazer uma análise incrível que vai chegar pra vocês no domingo. Mas já vão comentando aí o que é que vocês acharam, as primeiras impressões de vocês. Que é o que dá pra fazer no momento, né? Só dá pra fazer isso, né? Essas primeiras impressões. E até a próxima!